Né, porque eu tô com medo de esconder rosto, não, ó. Ó, aqui não tem negócio de esconder rosto, não, tá ligado? Agora, não tentem me imitar que vocês vão se dar mal. Eu pretendo entregar esses otários que moram lá onde eu moro, os bandidos daqueles otários, e vou levar ainda Gabriel Monteiro, pode botar, não corta, não. Vou levar Gabriel Monteiro pra dar um pau bem dado neles lá, e meter um chip naqueles otários, e vou botar a estátua do Gabriel Monteiro e do Bolsonaro na boca de fumo. Não é dita, não. Não, essa parte eu vou editar. Isso que eu tô falando é pra botar. E se eles quiserem me matar aí, de onde eu moro, vocês aí, ó, do Parque União, vocês sabem onde eu moro. Abraço pro Gabriel Monteiro, mesmo ele não estando aqui. Manda um recado pro Gabriel Monteiro. Dá uma força pro Gabriel nesse momento agora. Manda um recado, olha na tela ali, mas tem que ser rápido. Não vai falar uma hora que ele não vai ouvir esse vídeo, não. Ele vai ouvir um vídeo rápido. Gabriel, não recua. Quando Moisés tava com o povo em frente pro Mar Vermelho, ele falou pra Deus, e aí, no que Deus falou, tá aí no capítulo 14, versículo 15, Deus falou pra ele, Moisés, diga o povo que marche. Não recua não, rapaz. Não anda pra trás. Quem anda pra trás é caranguejo. Parte pra cima, que aquilo que quer derrubar vai ter que cair. Porque Golias tava olhando de cima pra baixo, Davi, por causa da altura. Mas no final, quem olhou Golias de cima pra baixo foi Davi. foi dele uma pedrada na testa, ele caiu duro igual um coco. Então só quem pode te olhar e dizer, pra baixo é Deus. Não recua pra ninguém, não baixa pra guarda pra ninguém. Vai pra cima, que no final a vitória é tua, e tu vai se candidatar, e tu vai ganhar de disparado. Eu tenho certeza absoluta. Se depender do meu voto, tu já era até presidente que já tá certo, é o Bolsonaro, mas tu já era governador. Vamos lá. Você que tá assistindo o Mestre Nildo, você olha pra cá, que eu olho pra lá. O rei do X9 das comunidades no Rio de Janeiro. Eu aguento que já existiu na face da terra. É isso aí. Mestre Nildo no portal do Gida. Cara, sensacional. A gente tá trocando uma ideia aqui. Eu não vou poder botar essa resenha toda que a gente falou pra caramba aqui hoje. Vou soltar aqui uns 40 minutos, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade de estar junto. Manda só um recado pra galera que tá assistindo a gente aí, e deixa as tuas redes sociais aí, pro cara te achar. Ó, eu... Ele sabe, porque eu já falei pra ele, não precisa editar nada meu, mas ele tem que editar, porque ele tem que colocar, porque tem muita coisa, certo? Ele não vai editar, porque eu falei alguma coisa, tô com medo de... Tô me lixando. Eu tô até preservando minha boca aqui, pra não sair palavras. Pra não sair palavrão, pra não sair... Mas o recado pra galera. Agora, vocês, não tenha medo não, fale a verdade, anda na sinceridade, seja trabalhador, trabalhe, espere que tu não tenha nada, mas Deus, você pode não ter agora, mas tá aí Salmo 33, 9, tá escrito assim, ó, ele falou, ele é Deus, ele falou, tudo se fez, e ele mandou, e logo tudo apareceu, certo? Isaías 43, 13, diz assim, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém aqui possa escapar da minha mão, disse Deus, operando eu, agindo eu, quem impedirá? Deus pra ajudar a pessoa, Deus usa prosopopeia, certo? O nomatopeia, você imitação de qualquer bicho, o nanismo, é isso aqui, não vou falar o nome, é isso aqui, o unicofagia roeu unha, agora prosopopeia, é você trazer existência, aquilo que não existe, aquilo que você quer, espera, ser sincero, que Deus vai trazer a existência, aquilo que não existe, ele usou prosopopeia, fazendo o planeta Terra, ele falou, haja luz, e houve luz, haja os animais, mas o homem, ele fez a sua imagem, a sua semelhança, fez com a mão, certo? então aquilo que tu não tem, espere, não tente debriar ninguém não, não tente me imitar não, com esse x9, que tu vai morrer, eu sou o único na faixa da Terra, que posso fazer isso, aí você diz, mas lá, porque lá não tem bandido, vai lá fazer uma visitinha, e eu faço o x9, sou o único na faixa da Terra, tem minha toucaninja aqui, todo mundo vê aí, aqui não tem negócio, eu estou mostrando o rosto, aqui não precisa esconder não, mas quando você me vê assim lá, porque eu estou com medo de esconder o rosto não, aqui não tem negócio de esconder o rosto não, agora não tente me imitar, que vocês vão se dar mal, não faça, o que eu estou fazendo, eu faço porque eu me garanto, mas até hoje não entreguei ninguém, não entreguei ninguém até hoje, eu pretendo entregar, esses otários que moram lá onde eu moro, os bandidos daqueles otários, e vou levar ainda Gabriel Monteiro, pode botar, não corta não, vou levar Gabriel Monteiro, para dar um pau bem dado neles lá, e meter um chique naqueles otários, e vou botar a estátua do Gabriel Monteiro, do Bolsonaro na boca de fumo, não é dita não, não, essa parte eu vou editar não, isso que eu estou falando é para botar, e se eles quiserem me matar, aí de onde eu moro vocês aí, do Parque União, vocês sabem onde eu moro, ainda moro na mesma rua Tiradentes, vocês sabem, agora quando eu estiver lá, não fica com medo não, desviando, não se desvia para outra rua, com medo de mim não, pode passar que eu não vou pegar vocês não, eu estou aqui com um amigo, Fábio Gideão, aqui na barra, o original, o original, aqui não tem, Fábio Gideão original, eu sou o maior X9 da Maré, do Rio de Janeiro, não tenta ser não, que é furada, esse título já é meu, está no Google, está no Google, está no Google, então espera em Deus, se você não tem casa, Deus pode te dar, espera, seja paciente, vê Jó, Jó tinha ficado leproso, tinha perdido tudo, a casa caiu, morreu o filho, morreu tudo, mas só que Jó esperou, e Deus deu tudo em dobro para ele, tudo que ele tinha, igual em dobro, tanto filho também, teve mais filho, e viveu mais 140 anos, total de vida, viveu quase 200 anos, viveu Jó, então espera em Deus, ele sabia que ia acontecer aquilo com ele, porque está em J329, ele disse assim, o que eu mais temia, me sobreveio, e o que eu receava, me aconteceu, não tenha medo não, se o André dá certinho, tudo que aconteceu na tua vida, é permissão de Deus, tudo, meu casamento, foi permissão de Deus, isso aqui, vai olhando para o meu dedo, vai olhando, isso aqui também, isso aqui foi permissão de Deus, assim, 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 isso aqui foi permissão de Deus, eu botei na minha mulher, eu botei nela no passado, tomei também, então é mais fundo, tudo permissão de Deus, tem coisa que você pensa, que vai te prejudicar, e no futuro, ela vai te ajudar, Deus tira certas coisas do teu caminho, para poder abrir a passagem, para tu ir mais fundo, senão você fica estagnado, parado, atolado, meio pachorra, então tem que esperar em Deus, espera em Deus, não espera no homem não, que tem homem que fala, mas não conta. Meu irmão, acho muito engraçado teus vídeos aí, tu tem, eu acho que uma carreira seguindo o humor aí, como humorista, eu tenho vontade de ser vereador, humorista também, eu acho que a qualquer momento, ele vai achar o cara certo, que vai dar, eu também, eu gosto de humor, já fiz teatro, vai dar o caminho para ele aí, eu sei que você tem um futuro aí brilhante, meu irmão, atrás do mestre Nildo, do X9 do Parque Neon, existe o mestre Nildo, um cara sensacional, gente finíssima, gente muito boa, pai de família, trabalhador, e que, cara, faz tudo isso aí, porque, para tornar a nossa vida mais leve, não adianta você tornar uma vida pesada, cheia de problema, e ele tem feito a galera sorrir, tem feito a galera brincar, não ganhei nada, pode avisar que eu não ganhei, ganhei, ganhei um dinheirão já, ganhei 25 reais, vendo vídeo dos outros, ganhei 25 reais, que eu ganhei até hoje, e eu não vou falar que é do Mimino não, pode me dar um milhão, eu prefiro morrer duro, igual um coco, mas tenho personalidade, minhas filhas de Rida Azosta, eu gosto de mim, minha ama, porque eu ajudo ela, desde que a mãe dela me abandonou, nunca abandonei elas, nunca, nunca abandonei. Um abraço aí, para as filhas do Nildo, Jéssica e Gênesis, Jéssica e Gênesis, de Rida Azosta, é, qualquer hora dessa, a gente vai trazer vocês aí, para a gente fazer uma matéria também, e eu vou dar um abraço para o Manta, é isso aí galera, até semana que vem, entrevista de hoje está sensacional, um abraço aí, obrigado Nildo, mais uma vez, toda hora, um salve, Deus abençoe, e fui. Aqui é bom, aqui é bom, tranquilo. Valeu.